Olá pessoal, tudo bem? Alguma vez você já ouviu esse ditado? Quem vê cara, não vê coração? Se você já ouviu, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Diz pra mim onde foi que você ouviu esse comentário e de quem foi. Esse ditado popular, ele se aplica também nas modelagens. Isso, exatamente. Pra você que acha que modelar é difícil, às vezes você tenta desenvolver um molde, amassa o papel, fica brava, joga fora, fala Ah, isso não é pra mim, eu não nasci com esse dom. Gente, não é assim. Vocês não têm noção de quantas vezes que nós, modelistas, fazemos e refazemos um molde até ele dar certo. Eu acabei de finalizar aqui um molde que é o casaco TED infantil, que eu vou postar no canal pra vocês amanhã. A modelagem tá pronta, finalizei o vídeo, agora falta só eu editar pra colocar no canal. E eu vou mostrar pra vocês a situação da minha mesa. É até vergonhoso colocar isso aqui no canal, mas isso aqui é pra servir de incentivo pra vocês, pra vocês nunca desistirem, tá? Fez a modelagem uma vez, não deu certo? Deixa o papel de canto, vai lá, começa do zero, faz de novo. Fez a segunda vez, não deu certo? Começa de novo, mas não desista. Porque a modelagem não é difícil, pessoal. O ato de modelar uma roupa não é difícil. Você só precisa entender aonde que vai cada medida, tá ok? Aonde colocar cada medida no molde. Deixa eu virar a câmera, mostrar pra vocês a situação da minha mesa, porque é aquele negócio. Vocês vão ver o vídeo lá amanhã, tudo certinho, bonito, perfeito, com tabela de medidas, do tamanho 2 até o tamanho 14. Mas vocês não têm a mínima noção do trabalho que deu pra fazer. Olha só, pessoal, esses aqui são os moldes. Até meu óculos tá aqui jogado, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então esses são os moldes que eu acabei de filmar pra vocês. E olha a baguncinha de praste que fica. Ó, isso aqui é super normal. Então vocês não se desesperem. Olha só, três canetas, não sei pra quê, se eu tava usando só uma, né? Aí tem régua, tem fita métrica aqui no meio que eu nem tava usando, ou tava, não sei. Tem caderninho ali de anotações. Se você acha que é fácil que nós modelistas acertamos de primeira, você está super enganado. Você não sabe quantas vezes eu fiz e refiz um molde até ele ficar perfeito. Então não desanima, corra atrás dos seus sonhos. Se o seu sonho é fazer um molde pra você mesma, é produzir suas próprias roupas, Não desista, corra atrás dos seus objetivos. Um beijo meus amores, até o próximo vídeo. Ó, aguardo vocês amanhã, hein? Não se esqueça, vídeo de modelagem no canal, espalha pra todo mundo. Casaco TED infantil lá no canal Nicélia Anjos. Bye, bye!